Música Interrompemos nossa programação para voltar ao Ministério da Justiça para acompanhar a entrevista coletiva com o novo ministro Wellington César. Mas não sem antes atender a minha fila de amigos que se deslocaram de diversos lugares do Brasil para vir dar um abraço. Então, fiquem agora com o ministro José Eduardo Cardoso. Bem, senhoras e senhores, boa tarde. Eu ia fazer uma sugestão de encaminhamento. Seguramente é possível que alguns dos senhores tenham algumas perguntas sobre a transição do Ministério, sobre a minha permanência aqui. Eu sugeria que fizéssemos um primeiro bloco disso. E depois, eu sei que vários de vocês têm perguntas sobre a aventada hipotética delação do senador Delcílio do Amaral. E aí, então, nós estaríamos em um bloco sobre isso. De acordo? Então, alguém quer perguntar alguma coisa da transição do Ministério, daquilo que foi feito, do que não foi feito, daquelas coisas que nós deixamos? Estão todos satisfeitos com os resultados? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a delação do senador Delcílio do Amaral? Então, eu começo fazendo uma rápida exposição sobre essa questão, para que depois possamos, então, fazer, abrir para as respectivas perguntas. Eu sempre tive, desde a CPI dos Correios, uma excelente relação pessoal com o ministro Delcílio do Amaral. E, realmente, é com alguma tristeza que eu quero fazer algumas observações, tristeza pessoal das pessoas que muitas vezes se surpreendem com pessoas que você acredita que conhece bem. Em primeiro lugar, me parece claro, desde que a sociedade e eu próprio tomamos conhecimento daquele episódio que envolveu a gravação feita pelo senador, ou feita, de uma reunião em que participava o senador Delcílio do Amaral, que ele mentiu com muito vigor para tentar evitar uma delação premiada que, porventura, viesse a incriminá-lo. Mentiu em diversos aspectos. E chegou, na sua mentira, até a envolver nomes de ministros do Supremo Tribunal Federal, dizendo que tinha falado com o ministro Teori Zavascki, que tinha falado com o ministro Toffoli, que iria conversar com o ministro Gilmar Mendes. Mentiu e depois voltou atrás. Posteriormente, nós passamos a ter a notícia, por força de uma reportagem divulgada hoje, de que ele teria feito uma delação premiada. Eu não posso dizer, porque a Polícia Federal não tem acesso à delação premiada, e se tivesse, eu não teria sido informado porque está sob sigilo. Então, eu não posso dizer se há uma delação premiada assinada ou não. A revista diz que ela não foi homologada, ou seja, os seus pressupostos de validade não foram afirmados, mas que ela existe. Ouvi dizer que o senador teria dito que não é verdade, não sei. Então, portanto, eu vou falar o tempo inteiro em torno de uma suposta delação premiada. Mas afirmo que se houve uma suposta delação premiada, o senador Delcílio Amaral mentiu aos seus pares do Senado, porque falou publicamente que não faria uma delação premiada. Mentiu por quê? Porque utilizaria, ou teria utilizado uma suposta delação premiada, para sair da prisão, mas não queria a sua cassação de mandato. Por isso, teria mentira. E, finalmente, se há uma suposta delação premiada, nós temos no conjunto do que foi apresentado, e naquilo que eu sou referido diretamente, e a presidenta Dilma Rousseff também é, um conjunto de mentiras. Por que teria feito essas mentiras se confirmado uma delação premiada o senador Delcílio Amaral? Eu tenho reiteradamente dito aqui que uma delação premiada pode dizer a verdade, que ela pode dizer uma verdade seletivamente, pode misturar fatos verdadeiros e falsos, ou pode ser só de mentiras. Uma delação premiada em si pode ter vários componentes. Mas, naquilo que eu vi, se for uma delação premiada do senador Delcílio Amaral, naquilo que me atinge ou atinge a presidenta Dilma Rousseff, com quem conversei, realmente há um conjunto de mentiras que não param de pé. Basta olhar os fatos na sua evidência, basta olhar os fatos com alguma tranquilidade e com uma busca de isenção. Por que teria havido essa mentira? Bem, possivelmente, porque o senador Delcílio Amaral, se fez a delação premiada, queria sair da prisão. E, por alguma razão, queria atingir algumas pessoas. Eu quero dizer aos senhores e senhoras que a própria imprensa já havia documentado, há tempos atrás, e as mensagens chegavam até nós, que o senador Delcílio Amaral estava muito inconformado de ter sido preso. E muito inconformado do governo, na sua visão, como deveria ser, não agir para tirá-lo da prisão. matérias da imprensa tinham sido divulgadas, como se fossem mensagens, como se fossem, olha, me tirem da cadeia, porque aí não haverá vingança, aí não haverá retaliação. Quero citar algumas matérias, matérias, inclusive, uma chegou a ser publicada na própria revista Isto É, outra publicada na Folha de São Paulo, mais uma especial da jornalista Mônica Bergamo, que diz o seguinte, no dia 23 de fevereiro de 2016, olha eu aqui, em janeiro, Delcílio enviou vários recados ao governo, afirmando acreditar que a justiça só não autorizava a sua saída do cárcere porque Dilma, Cardoso e Lula não se moviam para que ele obtivesse o benefício. Citá-los na delação, seria a revanche pelo menos preso com que acreditaria estar sendo tratado. Isso em fevereiro de 2016. Bem, outras matérias saindo, não vou amassá-los com o que os senhores já devem saber. Então, portanto, me parece claro que se feita essa delação é uma clara retaliação. E quero me referir aos aspectos que me dizem respeito ou que dizem respeito à presidenta Dilma Rousseff relativamente a essa questão. Em primeiro lugar, a questão do governo influenciar nomeações para os tribunais negociando previamente nomeações. O período que eu estive no Ministério, eu já tive 16 ministros nomeados para o STJ, sendo que 14 já foram empossados. Dois foram nomeados na semana passada. Tivemos cinco nomeações dentre os 11 ministros do STF. Os senhores podem procurar cada um desses ministros e indagar se em algum momento eu busquei ou alguém buscou em nome do governo algum tipo de negociação para casos concretos. Aliás, se o governo tivesse essa prática, tendo esta maioria no STJ praticamente, seguramente réus que nós quiséssemos libertar não estariam presos. e não me recordo do STJ ter soltado ninguém. Inclusive, na própria Câmara, em que houve a nomeação, em que houve a análise desses habeas corpus, três dos ministros foram nomeados por Dilma Rousseff. Inclusive, em 2014, e dois desses ministros votaram contra o voto do relator que expressou sua manifestação nesse momento. Aliás, o ministro citado do STJ que teria feito a negociação, quando poderia ter soltado réus monocraticamente, indeferiu o habeas corpus e deu o voto na Câmara, onde ela foi rejeitada. Ora, tivesse havido alguma negociação, o natural seria que aquele ministro tivesse dado o habeas corpus liminarmente, monocraticamente, o que não fez. Tivesse o ministro, presidente do STJ, Falcão, participado da negociação, ele teria dado monocraticamente a decisão e não fez? Ele negou? É muito fácil falar de fatos que já aconteceram quando eu vou fazer uma delação premiada. se os senhores quiserem pegar as datas, quando o senador Delcídio Amaral foi preso, o voto que ele cita como negociado não tinha sido dado. Ele foi dado durante a prisão do Delcídio. E quando ele fez a delação e já sabia daquele voto, é fácil encaixar versões a posteriori. Quando você delata situações, você mostra a prova, etc., ou coloca situações demonstráveis. Só que o senador Delcídio Amaral se fez a delação, mencionou uma decisão já tomada, dizendo que ela foi negociada quando ele já sabia o voto do ministro. Esquecendo de dizer que houve uma decisão monocrática daquele mesmo ministro, ao contrário, que dois outros, dois outros ministros nomeados por Dilma Rousseff poucos meses antes não tinham dado o voto favorável. Será que, então, nós resolvemos só negociar com aquele ministro, não com outros? A Lava Jato já corria solta quando os três ministros foram nomeados? Ou seja, é algo que a evidência mostra o contrário. Claro, houvesse o governo utilizado o negócio de associações para nomear pessoas, seguramente as pessoas que o senador Delcílio Amaral, Delcílio Amaral, queria que fossem soltas, já teriam sido libertadas por decisões de todos os nomeados por nós, seguramente. O que não foi feito no Supremo, o que não foi feito no STJ. Mas ele fala de três iniciativas, três iniciativas para buscar votos para a libertação de presos da Lava Jato. A primeira é bastante curiosa. Ele menciona uma conversa já especulada pela imprensa, já estive no Congresso Nacional conversando sobre ela, feita entre a presidente, esse ex-ministro da Justiça que conversa com os senhores nesse momento, e o presidente Ricardo Levandóvis do Supremo Tribunal Federal. Foi uma conversa feita na cidade do Porto. por que isso aconteceu? Nós tínhamos um programa delicado naquele momento, basta resgatar os jornais, que era uma proposta de elevação, de vencimentos, de subsídios de servidores do judiciário. A presidenta Dilma Rousseff estava no período de viagens. O presidente Levandóvis, que havia pedido um encontro com a presidenta Dilma Rousseff, assim que ela chega, nós buscamos entrar em contato. E eu tinha um evento que, tradicionalmente, eu vou a Coimbra com vários ministros do STJ e do STF, sendo que eu ia chegar no meio do evento, porque eu não tinha condições de chegar na data por toda a conjuntura e atividades do ministério. No momento em que eu ligo para o ministro Levandóvis perguntando se podia ser naquele dia ou imediatamente, no dia seguinte, um encontro com a presidenta, ele fala, Cardoso, estou indo agora para Coimbra, você não vai para lá? Eu não tenho, estou saindo para pegar o avião. Bem, não dá, então, não dá, a presidenta, mas era urgente conversar, porque era uma situação econômica delicada para o governo, inclusive, e o presidente Levandóvis tinha pedido uma reunião, porque a situação também não estava bem, com greves, servidores etc. E a presidenta aventou, bem, eu tenho que fazer uma parada técnica, eu vou fazer em Portugal, será que não dá para fazer, então, encontro em Lisboa, disse ela. Falei, bom, a presidenta de Lisboa, Colimba, fica longe de Lisboa. E se ela parar em Coimbra? Ah, vai parar em Coimbra, não tinha aeroporto. E eu paro no Porto, então. Nós tínhamos, naquele dia seguinte, um almoço no Porto, de despedida do Congresso, em que os ministros do Supremo iam lá. E, assim, então, acertamos um encontro da presidenta com o Lewandowski. Isso foi avisado no encontro. Tinham vários ministros presentes que nós íamos lá conversar. O que me causa a espécie aqui são algumas questões. Em primeiro lugar, se fosse para mudar o rumo da Lava Jato, não era como o presidente Ricardo Lewandowski teria que ser a conversa, porque ele não tinha nenhuma função judicante na Lava Jato. Nenhuma. O correto, dentro dessa ótica, seria o ministro Teori Zavascki, que estava no encontro comigo. Estava o ministro Teori Zavascki, estava o ministro Marco Aurélio, tinha o ministro do STJ, no momento da saída o presidente Lewandowski e eu falamos, olha, ia ter uma palestra do ministro Marco Aurélio, não vamos lá que eu vou conversar com a presidenta sobre a questão da elevação salarial, etc. Bem, quer conversar sobre Lava Jato? Converso com o relator, com o presidente. Por quê? Que nem participa da Câmara em que serão decididos os avias corpos? Que rumo poderia o presidente Lewandowski mudar da Lava Jato naquele momento? Não tem nexo, não tem lógica. Não bastasse isso, não só eu, mas todos os senhores conhecem o presidente Ricardo Lewandowski. Os senhores acham, e as senhoras acham, que o presidente da República, o ministro da Justiça, teria uma coragem, ousaria de dizer, Lewandowski, vamos mudar o rumo da Lava Jato? E o presidente do Supremo calaria? Não, não, não posso fazer isto? Não, 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 isso não será feito? Obviamente, o presidente do Supremo jamais silenciaria ou se acompliciaria silenciosamente de uma realidade desse tipo, ainda mais alguém da envergadura do ministro do Ricardo Lewandowski. Isso não tem nenhuma plausibilidade. Obviamente, o ministro Delcídio, sabendo da viagem e toda a especulação do período, resolveu pegar uma carona aqui para justificar se é que ele fez a denoção premiada alguma situação que ele queria construir. Segunda iniciativa, ele fala, pelo menos a revista diz de uma visita minha em Chonal a Santa Catarina em que eu teria ido conversar com o ministro Trisoto. Pelo menos é isso que eu entendi na entrevista, da reportagem. Eu estive várias vezes em Santa Catarina, várias, várias. Eu estive em reunião do Mercosul, eu estive entregando equipamentos de segurança pública, eu estive, até recentemente, na Polícia Rodoviária Federal, tive encontros com o governador Colombo para discutir, inclusive, todos documentados pela imprensa, todas, fartamente, encontros para... Nós estamos desenvolvendo o primeiro centro de comando e controle do Brasil, seria em Santa Catarina, porque estava com o local pronto, eu fui visitar com o governador Colombo, deu até um problema recente, estive conversando com o Colombo recentemente, tive várias visitas institucionais em Santa Catarina, mas em nenhuma eu tive um encontro com o ministro Trisoto. Aliás, eu não me lembro de ter conversado com o ministro Trisoto, assim, pessoalmente. Era um ministro não nomeado para o STJ, era um ministro que estava exercendo uma substituição. Eu não conversei com o ministro Trisoto. Por que diabo eu iria a Santa Catarina conversar com um ministro que estava funcionando em Brasília? E por quê? Quer dizer, para negociar um voto no ministro que entraria na lista se ele votasse. O ministro Trisoto nem acabou votando naquela discussão do habeas corpus do Marcelo Debrecht. Ele não compunha mais a Câmara. Então, é uma coisa tão fora de propósito. E, aliás, quem estava na lista, inclusive, era o ex-presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que exerceu o governo de Santa Catarina e do qual eu tenho uma relação de amizade, inclusive. Então, não tem o menor cabimento, o menor cabimento em relação a isso. Não sei que diabo de encontro esse com o Trisoto que ele se refere. Foi o que eu entendi da matéria. Agora, em nenhum momento eu fui a Santa Catarina me reunir com nenhuma autoridade do STJ ou do Poder Judiciário para tratar desses assuntos dessa natureza. Terceiro ponto. Teria tido, curiosamente, um governo que nomeou três ministros teria feito negociação só com o ministro Marcelo Navarro. Claro? Bem, o ministro Falcão esteve comigo entregando a lista. O ministro Falcão defendeu o Marcelo Navarro como todos os ministros do STJ voto fazem. Uma situação absolutamente normal. Em nenhum momento me foi dito que ele daria voto A, B, C ou D. Aliás, ninguém faz isso. Não existe isso na nossa relação cotidiana de escolha de ministros. Não é possível. Claro, isso não existe. O ministro Falcão nunca comentou nada e nem o faria. Eu considero o ministro Falcão uma pessoa séria, digna e que não teria absolutamente nada a ver com esse episódio. Entrevistei o ministro Marcelo, claro que entrevistei, entre os três da lista. Aqui nós temos uma divisão no Ministério da Justiça que foi instituída por mim. Todos os ministros do STJ e candidatos a ministro do STF são entrevistados por mim. Todos dos TRFs e outros tribunais são pelo antigo secretário de reforma judiciária e agora serão, se assim o quiser, o ministro Ernst pelo secretário nacional de Justiça. É claro que eu entrevistei. Entrevistei todos e perguntem se eventualmente a qualquer um eu fiz alguma pergunta tipo o chove-sove A, B, C ou D. O que me chama a atenção é que a delação de Delcítio fala especificamente de dois empresários que receberam voto favorável do ministro Marcelo, mas não fala de outros que ele negou, não fala das liminares que ele negou em relação a esses dois. Ele viu qual foi a decisão e construiu a sua tese. Para quê? Vingança, mas desejo de sair da prisão. Me parece evidente se é que ele fez isso. é inconsistente, absolutamente inconsistente do ponto de vista fácil. Aliás, se quiserem precisar das datas, Delcídio do Amaral, senador, foi preso no dia 25 de novembro. Data de julgamento com o voto do ministro Marcelo, 3 de dezembro. Delcídio foi solto no dia 9 de fevereiro. Portanto, ele já sabia o voto. E é curioso, no momento em que ele não estava fazendo a delação premiada, mas que ele estava narrando naquela fita em que ele foi pego de surpresa, ele não diz nada disso. Ora, se ele sabia que havia a negociação, vejam o que ele diz naquela fita original. E eu lhe explico por que esse contexto acontecia. Ele vem e diz o seguinte, olha, estive conversando com o Zé Eduardo e parece que o Marcelo vai sair. O que ele tinha vindo? O Delcídio do Amaral, com quem eu tinha uma excelente relação, ele vinha quase que diariamente ao Ministério da Justiça, nos últimos tempos. Eu até brincava com ele e dizia, Delcídio, aliás, todos os meus assessores sabem disso, todos viram isso aqui. Eu falava, Delcídio, aquela sala que anteceda a minha, eu vou colocar uma plaquinha, em escritório Delcídio do Amaral. Ele não saía dali. Manhã, tarde e noite, às vezes vinha com o assessor, vinha com o Diogo, vinha. Ele tinha assuntos mais diversos, índios, outras questões, mas o essencial que ele tocava, pelo menos, o que ele me dizia era o seguinte, nós temos que ver o que está acontecendo na Lava Jato. Os réus estão sendo pressionados, os réus estão sendo obrigados a fazer delação premiada para serem soltos, os procuradores da República, os delegados federais estão fazendo, eu falava, Delcídio, alguém representa, querido, eu mando apurar, se for delegado, eu represento, mas representa, os advogados têm me falado, Delcídio, manda representar. No entanto, as apresentações não chegavam. E ele vinha diretamente, olha, você tem que falar com o doutor Janus, tem que falar com o teorista, tem que falar com não sei o quê, o tempo inteiro, isso era o tempo inteiro, o tempo inteiro falando isso. Então, bem, o que eu quero dizer é que, efetivamente, ele fazia uma impressão, ou me dava a impressão, que ele estava defendendo uma causa, dizia que querem prejudicar o governo, querem prejudicar, etc., você tem que evitar ação, abuso, etc. Só que depois, lamentavelmente, para a minha tristeza, eu vi que ele não estava naquela presença diária na minha sala defendendo nada, que não fosse a sua própria sobrevivência, porque ele não queria delações. Por isso que ele insistia. Essa era a questão central que acabava acontecendo. E aí, ele vinha, olha, tem que falar com o ministro tal, tem que falar com não sei o quê, o advogado me disse isso, é um absurdo. E, bem, infelizmente, isso aconteceu, meus assessores, muitas vezes, assistindo à presença cotidiana, cotidiana, eu decidi demorar na minha sala, justamente para falar dessas coisas. Ele disse também que conversou com a presença Dilma Rousseff andando pela... É uma história completamente inverossímil. Por que que a presidenta Dilma Rousseff pediria para ele para conversar com um candidato a ministro do STJ para checar o voto dele se eu estaria fazendo essa negociação e se outros têm o dever de conversar? A escolha de ministros passa por três pontos do governo federal. O ministro da Justiça entrevista, o advogado-geral da Odeão entrevista e a Casa Civil entrevista. Por que diabo eu teria que votar uma pessoa que não tem nada a ver com o direito, que não tem formação jurídica, que não tem por incumbência isso, checar se o cara vai votar? Não tem o menor cabimento nisso. É evidente que é mentira esta questão de que a presidenta teria se reunido com ele sozinha para tratar desse assunto. Aliás, a presidenta normalmente se reúne com parlamentares, inclusive com o líder do governo, junto com outros ministros. Isso não aconteceu. Tenho certeza que não aconteceu. Por que isso? Desejo de vingança em relação à presidenta Dilma Rousseff por as razões que expliquei. E aí vem o caso de Passadina. O caso de Passadina, a meu ver, chega a ser até curioso. Não só porque o Ministério Público já examinou e arquivou o caso de Passadina. E Delcino Amaral não apareceu nenhum fato novo. Nada. Absolutamente nada. E todos sabem, porque já foi exaustão, se vocês quiserem, eu distribuo aqui, inclusive, uma síntese do caso de Passadina. É evidente que o Ministério Público, ao decidir arquivar, o fez a partir de informações que constavam da ata de Passadina. Me permitam. Ele diz que Dilma sabia de tudo, bem, consta da ata. de Passadina, na época, que uma coisa foi a primeira aquisição dos 50%, e depois nós tivemos a outra aquisição onde deu problema, e onde as atas registram claramente, claramente, que o Conselho de Administração não sabia. Claro que não tinha recebido a informação da cláusula, da recompra, digamos assim. Eu posso passar aos senhores, mas leio aqui, vejam, a ata 26 de 6 de 2008. Em 2006, quando a submissão ao Conselho de Administração da compra da participação da refinaria de Passadina não constou do resumo executivo apresentado a informação sobre a cláusula de Marlin, de garantia de rentabilidade da refinaria em favor da Astra, condição que foi oferecida na negociação como contrapartida para que fosse aceito pela Astra que a refinaria, após o revamp, passasse a processar 70%, o teor da cláusula de Marlin não foi objeto de aprovação pelo Conselho de Administração. A ata diz que não passou. A ata diz. E ele diz, sabe-se lá com que poderes mediúnicos, que Dilma sabia quando a ata da reunião diz que o Conselho de Administração não sabia. Ele diz que todos sabiam, pois a ata diz que todos não sabiam no Conselho de Administração. Então, se os senhores quiserem, eu sei que isso é repisado, etc., mas ele tenta, mais uma vez, criar situações que o beneficiem para sair da prisão e, ao mesmo tempo, busca vingar-se daqueles que ele achou que deveriam ter tirado da cadeia. Um outro aspecto curioso, esse eu não entendi, francamente, da delação, ele diz que, na CPI dos bingos, ele teria agido para proteger a presidente Dilma e que, na verdade, isso comprometeria a campanha da presidente em 2010. A CPI dos bingos vai de 29 de junho de 2005 a 20 de junho de 2006. E a presidente, quando estava para terminar a CPI, havia assumido há cerca de uma semana, não é isso, o Messias? O Messias estava aqui, não sei onde está, mas é isso, uma semana. O que ele termina para beneficiar uma ministra, chefe da Casa Civil que assumiu uma semana? Tem lógica. Ele está misturando fatos na tentativa de fazer a sua vingança, se é que efetivamente ele fez essa delação premiada. Finalmente, eu quero falar das razões que ensejaram, obviamente, a escolha do ministro Marcelo Dantas, Marcelo Navarro Ribeiro Dantas para o Supremo. Ele tem um currículo, ele é oriundo do Ministério Público, foi presidente do TRF da sua região, um currículo de professor renomado e tinha referências importantíssimas de parlamentares da situação e da oposição que referendavam, inclusive, o seu nome. A lista é imensa. Vejo, por exemplo, o senador do PSDB, Cássio Cunha Lima, apoiando a nomeação por carta. Vejo o senador Fernando Bezerra Coelho apoiando, o senador José Gripino apoiando, a senadora Maria do Carmo apoiando, o senador Tasso Gereissati apoiando. Ora, vejam, imaginar que há aqui da parte desses senadores, e há vários governistas também apoiando, como eu tenho listas de juízes, de entidades de classe, que inclusive apoiaram o ministro, todos os embargadores federais da região, os governadores do Nordeste, o presidente do STJ, entidades das mais diversas magistradas reconhecendo a conduta ilibada do senhor ministro. Então, portanto, eu quero dizer que é muito fácil construir delações premiadas na busca de sair da cadeia unindo o desejo de vingança com aquilo que já aconteceu, tentando construir teses diante daquilo que já aconteceu, sem provas, sem absolutamente nada que pudesse referendar. Reafirmo o seguinte, o governo Dilma Rousseff não interveio nas investigações da Lava Jato e não interveio nos julgamentos. Aliás, ele não teve nem como criar alguma intervenção minha na Polícia Federal. Não teve nem como criar. Claro. e se nós não interviemos na Polícia Federal, que está sob nossa situação, apesar de todas as dificuldades institucionais, mas se eu não procurei nomear lá um superintendente que parasse a investigação, se eu não tirei um delegado que estava atrapalhando, se eu não fiz nada disso sobre o meu território, por que eu ia enveredar sobre território alheio de um outro poder? E mais, se nós nomeamos 14 ministros do STJ e na Câmara tem três, porque só um teria. É muito fácil construir isso depois que um voto é dado de um magistrado no exercício da sua função. Eu acho triste que isso aconteça. Talvez ele volte atrás. Talvez ele diga que não fiz a delação. Como eu disse, eu não falei com os ministros. Aquilo que eu disse era mentira. Talvez ele diga que isso não é verdade. Eu não sei. O senhor pode dizer que os fatos são esses? Se for uma delação premiada, não sobrevive minimamente à lógica dos fatos. Desculpem, o alongamento da exposição. Mas posso dizer que tanto eu como a presidenta Dilma Rissef recebemos isso com indignação esse tipo de situação, se for verdade. Claro, seguramente, nós não fizemos isso e não faríamos isso. Aberta, então, a pergunta dos senhores. ministro, em relação à reunião do presidente que se refere, teria havido uma reunião no palácio, ou seja, na simbólica, não depois da posse, não depois da posse, não depois da justiça, o senhor disse aqui que tem certeza que não houve... Ah, hoje você fala? Hoje no palácio. Não, hoje ou hoje. Então, o senhor disse há pouco que tem certeza de que não houve a reunião referida pelo senador com a presidente de um ONCEF. Ela garantiu isso com os senhores na reunião? Ela garantiu. Ela nunca se reuniu com o ministro, com o senador Delcídio Amaral para discutir nomeações do STJ. Nunca. Aliás, ela mesmo chegou a falar, olha, se eu for discutir nomeação do STJ com o Delcídio, eu te chamaria. Ou chamaria o Adams, ou chamaria... Não lembro quem era o ministro da Casa Civil na época, se já era o Mercadante ou se já era o Jack, deve ser o Mercadante. Todas as reuniões, olha, isso eu digo com franqueza, todas as reuniões e contatos que a presidente da República teve para tratar de judiciário, eu sempre estive presente. Eu sempre. Quando ela vai se reunir com o ministro do STF, ela me chama. Quando ela vai se reunir com o ministro do STJ, ela me chama. Está certo? Por que diabo ela vai pedir para um senador da República que não milita na área jurídica encontrar com o candidato a lista e pedir para ele sondá-lo? Não tem o menor cabimento. O menor cabimento. Se ele procurou, o ministro Navarro se não procurou, isso eu não sei. Claro, é possível que tenha procurado. Às vezes as pessoas procuram, querem dar sua opinião, tem vários senadores que querem apoiar, não sei. Agora, que efetivamente a presidente Dilma Rousseff não se reúne com ninguém para tratar de assuntos do judiciário sem a presença de pessoas que atuam em seu nome nessa área, e eu digo isso e atesto isso, é a mais absoluta verdade. Se aparecer alguma gravação amanhã relacionada a esses fatos que ele denuncia. Em relação à presidenta? Não haverá. Veja, que apresente a gravação, vamos ver o que é, do que se trata. Eu te garanto, eu não tive cumprido esse risoto, ele falava permanentemente comigo, que eu tinha que falar com A, B, C ou D, era uma situação que beirava até o insuportável. Eu cheguei a comentar até com um colega, o Delcídio está com uma ânsia republicana e democrática rara. essa reunião nessa antecessão no Palácio do Planalto e teve registro sobre câmeras de seguramento. Olha, eu desconheço essa antecessão, ele fala no térreo e tal. Se ele chamou o ministro Navarro para ir em algum lugar do Planalto, eu não sei. Ele era ali do governo, ele tinha livre acesso ao Palácio do Planalto. Não foi conosco, eu nunca soube. Ele pode, em geral, os parlamentares procuram os candidatos da lista, você sabe disso. É normal isso. Ele era do governo, se ele chamou no Planalto, deixou de chamar, eu não sei. É muito comum os parlamentares dizer olha, conversei com o candidato, esse é o melhor, esse é do meu Estado, olha, esse aqui é o melhor, eu conversei com ele, tem boas... Isso é muito comum. Agora, eu nunca recebi nenhum parlamentar assim, olha, esse que ele vai soltar fulano. Isso eu nunca recebi. As pessoas não têm coragem de fazer isso. Desconheço. Pode ser que o senhor não se lembre? Não, não me lembro, nunca soube disso. Nunca soube disso. É possível que ele tenha falado, olha, a gente estive com vários parlamentares... E o Delcide, vamos ser sinceros, como ele militava na minha ante-sala, dia sim, dia também ele vinha, ele falava muita coisa, olha, você tem que falar com o Rodrigo Janot, que estão os procuradores que estão abusando. Ah, tá, tá, Delcide, tudo bem, vou falar assim, obviamente, sem fato, sem representação, não fazia absolutamente nada. Claro, até em relação a um amigo, olha, pode achar, nunca fiz nada disso, porque obviamente não... Sem fato, sem representação, mas a justiça não pode fazer isso. Ministro, não seria mais prudente esperar, ver se essa delação premiada realmente existe, o conteúdo dela, para depois se pronunciar? E outra pergunta é o seguinte, o Delcide, ele era líder do governo no Senado, um cargo de altíssima confiança do governo, da presidente, o governo demorou tanto para ver que, enfim, tinha alguma coisa errada com uma pessoa ali, um braço direito da presidente no Congresso, foi muita decepção, será que ele não estava tentando proteger o partido, enfim? Veja só, às vezes a gente passa a vida inteira sem conhecer o que certas pessoas são, isso acontece muito nas nossas famílias, os pais conhecem os filhos desde pequenos, de repente descobrem que o filho fazia coisa que eu não supunha. O Delcide ficou oito meses como líder do governo, era um parlamentar competente, tinha trânsito com todos os setores, claro, mostrava lealdade às determinações governamentais, não ficou tanto tempo assim, oito meses. Acontece. Para mim, pessoalmente, foi uma decepção. Aquela fita, talvez hoje, você fala, uma delação premiada não é mais prudente esperar, até pela própria revista essa delação premiada não existe, porque ela não foi homologada, ela não foi analisada nos seus pressupostos de validade, juridicamente ela não existe enquanto delação premiada. Mas há uma série de afirmações que estão ali que eu tenho que responder. Existe ou não exista? Sendo um esboço de delação ou uma mentira? Me falaram que ele disse que é apócrifo, não sei se alguém inventou essa história. Mesmo que inventado, mesmo que apócrifo, eu tenho que prestar contas à opinião pública, isso não aconteceu. Isso não é uma delação, não foi homologada, não sei se os pressupostos de validade foram atendidos. Isso é quem diz a revista. Eu não tenho acesso a delações premiadas, eu não tenho acesso a isso. A revista diz que haveria uma cláusula de sigilo justamente para que ele não fosse cassado. Bom, se isso é verdade, ele mentiu também para os seus pares e mentiria para a sociedade. me salvem sem saber o que eu estou dizendo. Depois saberão quando eu não poderia ser mais cassado, porque por uma delação ninguém é cassado. Isso é de uma imoralidade absoluta, se é verdade. ou seja, omito que eu vou denunciar para que não seja cassado. Vou ludibriar a todos para que não perca o mandato. Como vou ludibriar aqueles que iam fazer delação premiada para que não me incriminem? Como vou me vingar daqueles que não me tiraram da cadeia e eu achava que tinha poderes para fazê-lo? Como foram os recados que estão publicados na imprensa. O que você fala nessa relação que não foi homologada é da interferência do ex-presidente Lula na CPI dos Correios que o senhor participou dessa CPI. Sim. Ali fiquei amigo do Delcídio, inclusive. Em relação ao Marcos Valério, uma ação direta. E agora também interferência em relação ao Petrolão. Como é que o senhor avalia em relação ao ex-presidente Lula? Nunca soube disso. Aliás, eu convivia a CPI dos Correios. Você lembra disso, camarote? Você cobriu ali. Eu fui subrelator. Era até episódio inédito. Eu era suplente da CPI dos Correios, mas fui subrelator de licitação e contratos. Eu convivia aquilo diariamente com o Delcídio, com o relator, o Serralho. Nunca soube dessa história. Nunca soube disso. Nem que o Delcídio tivesse algum tipo de contato paralelo com o Marcos Valério, com o depoente. Eu me lembro, inclusive, do Delcídio ter posturas austeras, inclusive na CPI. Eu me lembro que havia um boato de que parlamentares podiam estar lá tendo condutas não devidas. Ele chamou o subrelator e falou, olha, isso aqui, esse negócio de fazer isso aqui, eu não vou permitir, eu vou destituir subrelator se dirigindo a uma suspeita que existia. Então, no final, eu tive um litígio, sim, com o Delcídio, eu e o Maurício Hans, na época, porque nós achamos que o relatório que eu tinha feito não expressava aquilo de que algumas coisas foram suprimidas. Eu tentei parar a votação e, naquele momento, o próprio Bittar, quando eu não conseguia falar, porque é muita imprensa, não conseguia voltar para a sala, o Bittar quase teve um, não sei se você lembra disso, quase um embate físico com o Delcídio para que ele aguardasse na questão de ordem que eu ia fazer, dizendo que ele estava manobrando. Por quê? Porque uma parte do meu relatório tinha sido suprimida, meu ver, indevidamente, quando havia um compromisso nosso que o meu relatório interagiria na íntegra. tinha a ver com as franquias postais. Uma parte foi suprimida, não concordei com aquela supressão que eu ia debater em plenário. Então, foi o único incidente que eu tive com o Delcídio, mas acontece na vida parlamentar, ele sempre tive um excelente contato. E agora, o presidente, o presidente, o presidente, o presidente, o presidente, veja, o Delcídio, visivelmente, quer fazer uma retaliação. Claro, é óbvio, estou falando aqui do que me toca e eu sei, tenho certeza que o presidente Lula vai falar sobre isso também, não tem sentido. No fundo, parece que ele quer dividir um pouco os ônus daquilo que ele fez com o outro. Olha, eu não tenho como dizer lá que eu não fiz, mas sabe quem mandou eu fazer? Foi o Lula. Lá está dito, não, foi entregue em dinheiro, porque não tem prova. Sinceramente. Tem credibilidade, o senador Delcídio, depois do que aconteceu, do que foi revelado a opinião pública? Tem credibilidade o senador Delcídio Amaral após ter envolvido o ministro do Supremo, o Tribunal Federal e depois dito que não tinha feito? Tem credibilidade o senador Delcídio Amaral se fez essa delação, escondendo a delação para não ser caçado? Tem credibilidade o senador Delcídio Amaral depois de ter claramente, até por notícias divulgadas na imprensa, dito que iria retalhar o governo se não fosse solto, me soltem para que eu não me vingue? Não será isso o cumprimento de uma ameaça espúria que o governo não pode intervir jamais em situações dessa natureza? Não deve e não fará? Bom, se alguém quer dar credibilidade a isso, que dê. Ministro, o procurador-geral da República está negando que tenha havido esta delação. O senhor disse a pouco que não tem conhecimento, mesmo sendo ministro da Justiça e a Polícia Federal estando subordinada do Ministério, o senhor não tem conhecimento de delações. A questão, eu não fui bem compreendido, não é que eu não tenho conhecimento de delações. Essas delações são comandadas e guardadas pelo Ministério Público ou pelo Ministério Público ou pelo Ministério Público não tem acesso a elas. E mesmo que a Polícia Federal tivesse acesso a elas, eu não poderia ter porque é sigilo. É isso que eu disse. Isso remete a uma questão que me parece difundo na dificuldade política sua com os setores do PT e da própria sociedade em relação aos vazamentos seletivos. O que o senhor avalia a essa situação? Eu ontem dava até uma entrevista sobre isso. Há muita confusão com essa história de vazamento seletivo. Muita confusão. O que eu entendo por vazamento seletivo? Aliás, um vazamento, por ser vazamento, sendo seletivo ou não, ele é crime. Não é porque ele é seletivo que ele é criminoso, é porque ele é vazamento que ele é criminoso. Seletivo ou não, do todo ou de parte, ele é crime. Sempre que eu tive notícia de um vazamento, seja ele seletivo ou não, eu mando abrir inquérito e mando abrir sindicância. O que eu tenho que fazer? Mando para a Corregedoria da Polícia Federal e mando abrir inquérito policial, que é o órgão que eu tenho para fazer isso. Às vezes, porém, as pessoas fazem uma confusão demoníaca. Alguns juízes, como o juiz Sérgio Moro, do Paraná, e o juiz aqui da Operação Zelotes, levantaram o sigilo do inquérito. Então, basta que alguma coisa seja juntada ao inquérito para que seja público, e aí eu não tenho vazamento. Eu tenho a publicização do dado. Exemplo, recentemente, me falaram, há um vazamento de e-mails que foram dirigidos ao João Santana por pessoas. Não era vazamento. Aquilo foi juntado no inquérito que não tinha sigilo. Qualquer um pode ver. Eu não tenho o que fazer. Ou, recentemente, eu tive uma representação na Zelotes sobre um vazamento, se fala a memória, do filho do presidente Lula. Eu mandei investigar, veio o retorno, foi levantado o sigilo em tanto e de tanto. Isso é uma confusão. Eu até entendo, as pessoas não têm obrigação de saber dessas nuances. Mas, quando eu tenho um vazamento ilegal, apura-se, investiga-se e se faz. Eu não me recordo, e se me recordar, eu corrijo, quando não dá mais para fazer, eu peço para o Elton corrigir, para abrir sindicância e inquérito de situações que eu tenho indício de vazamento. Agora, quando eu tenho situação publicizada por decisão judicial, eu posso discutir no judiciário se foi correto levantar o sigilo ou não. Agora, inquérito e crime não tem. Pois não. Ok. Ministro, o senador Delcídio também fala em um pedágio na CPI da Petrobras para que empreiteiros não fossem convocados. Ele cita quatro políticos, dois senadores, Jim Arguello e Vital do Rego, e dois deputados, Marco Maia e Fernando Franciscini. Queria saber se o senhor tem conhecimento desse pedágio, se eles falaram com o senhor sobre isso, o que o senhor pode dizer? Não tenho nenhum conhecimento sobre isso, quero lhe falar francamente, não posso opinar sobre isso. Ministro Igor Gadelha da Agência Estado. O senhor falou que o Delcídio, na sua avaliação, fez a delação por vingança e para sair da cadeia. O senhor está querendo dizer, então, que a polícia só soltou ele por ele ter feito essa delação? É isso que o senhor está atribuindo nessa lógica? Não é a polícia que solta, não é? Desculpe, a justiça. Veja, em geral, as pessoas, quando fazem acordo de delação premiada, negociam, inclusive, um abrandamento das medidas cautelares que são colocadas. Eu não sei se houve nesse caso. em geral, nós temos visto isso, você faz a delação premiada e você tem aí um abrandamento da cautelar por não representar mais risco. Claro, o que houve nesse caso, eu não tenho acesso a subsigilo. A procuradoria negociou essa delação, se é que ela houve, e foi submetida ao ministro Zavarsky. Por que ele foi solto ou deixou de ser? Eu não tenho acesso a isso. Claro, agora, visivelmente, uma pessoa faz a delação premiada para conseguir benefícios ou para buscar diminuir a restrição cautelar ou para ter uma redução de pena. Por que alguém faz uma delação? Aliás, a delação chama premiada porque tem um prêmio. Oi, ministro. Boa tarde. Seja verdade ou não o fato de ter uma delação ou não, se o conteúdo seja verdade ou não, o senhor conversou com o presidente Dilma sobre o possível impacto político, se existe a possibilidade de trazer mais pessoas para a rua nas manifestações, se pode ter uma consequência só da matéria. E também queria saber a reação do presidente à reação do mercado, que o mercado parece que gostou bastante da notícia. Gostou? Sim. Que subiu... O mercado não é uma pessoa, mas que subiu, subiu. É um ser difícil de entender. É. Mas se pode responder se existe uma possibilidade de piorar o cenário político para o presidente Dilma. Eu vou ser muito sincero naquilo que até conversei com a presidência. A presidência reagiu com indignação. A mesma indignação que eu reporto nesse momento. Segundo lugar, nós fomos ler juntos, nós vemos juntos isso. E não para em pé. Claro, não para em pé. E ela, inclusive, falou, olha... Eu falei, eu acho que eu tenho que estar em uma coletiva sobre isso. E ela falou, vá e demonstre que isso não para em pé. E a avaliação, não cheguei nem a discutir com ela a avaliação política, mas te dou a minha. É evidente que a oposição fará marola sobre isso. Nós vivemos um momento em que as pessoas da oposição, não todas, não toda honra seja feita, partem de conclusões para buscar os fatos que a justifiquem. Eu quero impeachment, então eu saio atrás do fato. Primeiro, as urnas eleitorais não funcionavam. Aí foi a auditoria, não deu certo. Depois, teve um problema, não deu certo. Depois, ia pedalada. Depois, agora vamos tentar pegar mais alguma coisa. O que vai ser engraçado é o seguinte, se houver delação premiada, eu não sei todo o teor dela, será que tem alguém da oposição nela? Não sei. Ah, isto é, teve acesso a toda a delação? Publicou tudo? Não sei. Então, eu acho as coisas pitorescas, as pessoas, sem saber que é uma delação, sem saber o que é, já falam que o impeachment foi... Não tem fato nenhum sustentável. O depoente, infelizmente, para a minha tristeza, porque sempre tive uma relação pessoal com ele muito boa, não tem nenhuma credibilidade por tudo aquilo que já foi feito. Quem mente, quem mente, dizendo que discute uma viagem de veleiro para a Espanha? Claro, para não fazer delação premiada cortando a tonalidade de veleiro? Pode mentir com mais sofisticação pensando para fazer uma delação para se furtar as garras da justiça penal. E a questão é preenchida que não vai dar uma coletividade? Não sei, acredito que não é necessário. Espero, a menos que eu não tenha de tudo aquilo que ela acha que deve ser dito. eu acho que disse, se não der, ela dá. Se tudo isso em verdade não consegue, é absolutamente impossível, por que o governo hoje se viu tão preocupado a ponto da presidente fazer uma reunião de emergência, ter que conversar bastante, ajustar discurso? me perguntar para te responder. Imagina que um jornal faça uma denúncia sobre a tua matéria, dizendo que Delis Ortiz recebeu uma propina para fazer uma matéria no Jornal Nacional. Você não vai se reunir com o seu chefe para verificar do que se trata? Vai. Vai. Você vai sentar e falar, espera aí, chefe, o que é isso aqui? Por que você fez isso? O que é isso aqui? O que você vai fazer? É natural. Claro. Inclusive, quando eu estava na posse, eu não tinha lido a matéria. Então, vários de vocês me perguntaram, mas qual é a resposta? Eu falei, olha, gente, eu não li. O que eu posso dizer é que, se ele fala em influência na nomeação de juízes, não teve. E falei um pouco até a parte do doutor que disse aqui, mas eu não tinha lido. Aí, eu cheguei lá, falei, presidente, não, vamos ver. E ficamos vendo ponto a ponto. Assim, é normal. Você acha que o governo não se preocupou? Qualquer um, diante de um fato que é relatar essa natureza, vai sentar, vai discutir, vai verificar o que é isso, do que se trata. Naturalíssimo. Ministro, então, complementando a pergunta da Adélia também, a gente vê o senhor nessa postura combativa. O senhor falou em mentira, em vingança, em falta de credibilidade. Em nenhum momento, o senhor falou que tinha uma boa relação com o senador Delcídio, ele era líder do governo, tinha boa relação. Em nenhum momento, o senhor ou outra pessoa procurou o senador Delcídio para poder perguntar se, de fato, existe uma delação? De jeito nenhum. Por quê? Depois daquela fita, o ministro do Estado da Justiça não vai entrar em contato com a que a pessoa fez aquilo. Mas não o senhor, não o Ministério da Justiça, mas o governo, ninguém do governo foi atrás? Ele que explique. Ele que explique. Se ele quiser fazer a delação, ele que faça. As ameaças vieram. Você acha que eu vou procurar? Olha, vê aí, você vai me denunciar? De jeito nenhum. Faz isso quem tem culpa no cartório. Nós não temos. O que eu quero dizer é o seguinte, tem sala que tem câmera? Que sala que é? O que é isso? Eu não sei. Hoje me falavam lá, mas não tem nenhuma sala no embargo. Beto, você conhece melhor lá. Tem alguma sala que tem câmera lá embaixo? Eu não sei. Ninguém sabe dizer que sala seria essa no térreo. Ele fala em sala no térreo, não é isso? Que sala é essa no térreo que ele teria se reúntil? No térreo? Nós não sabemos nem que sala ele está se falando. É um negócio tão esquisito. Esse negócio da CPI dos BIM que bate com a data da nomeação da Dilma para 2010. Não sei. Ele que explique. Que sala é essa? Nesse caso, não caberia nenhum tipo de investigação da Polícia Federal para verificar se esses fatos são? Veja, em primeiro lugar, eu não sei se isso é delação, ou se o que é isso. Eu estou respondendo em hipótese. Em segundo lugar, quem conduz a investigação disso não é a Polícia Federal, é o Ministério Público, o Supremo. Eu não posso chegar... Se é uma delação, quem tem que mandar investigar é o Supremo, é o Ministério Público, não a Polícia Federal. A Polícia Federal pode investigar se o Supremo mandar. Ela não pode entrar num caso como esse de algo que não está sob sua esfera de competência. Ministro. Ministro. Pois não. Tudo o que você sabe, tudo o que você sabe até agora é que as negociações para a conclusão, para a oficialização de delações premiadas têm sido extremamente duras. Isso é amplamente noticiado. que várias vezes o pretenso relator oferece fatos em que a Procuradoria, enfim, os investigadores apuram que aquilo não para em pé. O senhor está dizendo que, em havendo essa delação, praticamente todo o conteúdo dela não para em pé e que é facilmente checável, que nada faz sentido. Por que a Procuradoria da República, a Procuradoria Geral da República teria firmado a delação se o conteúdo é tão inconsistente e facilmente checado? Veja, querido, vamos entender como é que funciona uma delação premiada? A delação premiada é um ponto de partida de uma investigação, não um ponto de chegada. Claro. Eu não investigo o fato. Não, eu não investigo o fato antes, eu investigo depois. Com base na delação eu abro inquérito. Não é conclusão de inquérito. Então, veja, o indivíduo chega lá e fala, olha, o ministro Cardoso, o apresentativo, eu tenho que investigar. E aí, veja, não para em pé para nós que sabemos o que aconteceu. Talvez para o Procurador pare. Ele não sabe, ele não me ouviu, ele vai ouvir depois. O que tem acontecido hoje é que está se dando o peso para... Eu falei isso ontem em uma entrevista. Não estou falando nada. Está se dando peso para delações premiadas de sentença judicial. Delação premiada é um depoimento em que uma pessoa faz para obter um prêmio. Pode ter verdade, pode ter mentira, pode ter os dois. E ele é ponto de partir de investigação, não é ponto de chegada, não. Várias delações. E, olha, não foi nem homologada pelo Teori Zavascki, não é, querido? Sim, mas só o fato de ter subido já significa que a PGR considera aquele delator importante. Agora, quantos inquéritos já foram arquivados pela PGR com base nas delações que foram firmadas por ela? Não sei, o senhor sabe. Vários. A Anastasia, por exemplo, não foi? Quantos já foram? Vários foram. É perfeitamente possível você ter uma delação em que eu separo os fatos e nem inquérito eu abro. Isso está acontecendo. Então, veja, é por isso que eu só quero te dizer. O fechar de uma delação não significa um reconhecimento de culpabilidade de nada, tanto que nem inquéritos são abertos. O senador Aécio foi aberto? Não foi. Quantos foram? Eu não tenho o número, mas foram vários que não foram e que vocês noticiaram. Mas que, nesses casos que o senhor podou, salvo engano, é a do Youssef. Vários. Me perdoe. Vários, não só do Youssef. Ou a do Careca. Enfim, do que eu me lembro, se eu estiver errado, o senhor me corrija, do que eu me lembro, essas delações foram úteis para outras investigações, ainda que parte delas tenha se confirmado falsa. Dessa, especificamente do Delcídio, pelo que eu acompanhei, nenhum ponto do conteúdo o senhor considera razoável. Não, eu falei da parte que me cabe nesse latifúndio. Também acho, por avaliação, que o resto também não é razoável. Mas eu não vivia, as pessoas vão explicar. Mas a tua pergunta já é a minha resposta. Várias delações foram descartadas em várias partes. Eu não sei, depois que eles vão analisar, eles vão arquivar a enquete, eles vão nem abrir. A tua resposta, se introduz uma premissa na tua pergunta que é a minha resposta. É perfeitamente possível que o que tenha sido dito aqui não corresponda. Ou nada a verdade, eu tenho um ponto que pode corresponder, etc. nisso que ele falou, que é a parte que eu posso testemunhar ou que me atinge, eu estou dizendo que não é verdade. Agora, é claro que todos atingidos, os deputados atingidos vão falar, todos vão falar. Claro, nisso que eu estou dizendo da presidente Dilma Rousseff, de passadinha que o Ministério Público já apareceu. Ele não vai crescer nenhum fato novo, pelo menos a revista não dá. No caso da CPI dos BEM, bate cronologicamente as coisas. No caso das nomeações dos tribunais, é evidente que não tem, não para em pé, basta olhar a realidade. Então, visto que eu tenho conhecimento direto, eu digo, isso não sobrevive, é uma análise mais superficial. Então, mesmo fatos que você consegue comprovar, sei lá, numa pesquisa de 10 segundos no Google, estarem embasando essa delação, o senhor está dizendo que ela, que não são verdadeiras? O que é comprovável pelo Google? As datas que o senhor citou do habeas corpus do Marcelo Debrecht, dizendo que a... Perdão, querido. Eu comprovo no Google as datas, não a conclusão que eu chego a partir das datas. O que eu disse em relação às datas do Marcelo Debrecht é muito claro. Ele, quando fez a delação, já estava preso. E, ao fazer a delação, ele já sabia o voto do Marcelo. Contradiz, estou aventando a você, contradiz a fita em que ele diz, o Cardoso disse que todos sairão para tentar convencer o filho do Cerveró a que o pai não fizesse a delação premiada. Ou seja, é uma contradição. Ele constrói a sua versão de acordo com o momento. Depois de ler o jornal do Saber o Fato, fica fácil construir uma versão. Não é o que ele diz na fita. Na fita, ele não diz o Cardoso disse que o Marcelo vai votar. Ele diz o Cardoso disse que vai sair. E por que ele diz aquilo na fita? Porque ele tinha me perguntado, eu falei para a imprensa várias vezes, ele veio aqui, um dos milhares de vezes que ele veio falar comigo, e perguntou o seguinte, a decisão do Alexandrino tomada pelo STF, você acha que repercute em outras instâncias? Porque o STF, por decisão do ministro Gilmar Mendes, do ministro Toffoli e do ministro Teorício, me falo em memória, contra o voto de Carmen Lúcia e contra o voto de... fugiu quem era o... do ministro Celso de Mello? Não, do Celso de Mello. Eu posso estar errando aqui porque estou citando de cabeça, me falo em memória. O executivo do Aldebrecht tinha saído sob a alegação, se não me falo em memória, de que uma prisão temporária não pode se perpetuar há muito tempo. E ele perguntou, você acha que essa decisão vai repercutir naquelas situações que estão em curso em outras instâncias, inclusive no STJ? É provável que sim. Embora seja uma maioria que decida, a jurisprudência do Supremo sempre reflete em outras instâncias. Então, é possível que na decisão agora dos habeas corpus sejam colocados no STJ, que tenha influência e pode ser que mude a posição do STJ. Isso é a minha opinião. Ele, com base disso, vai lá e fala, o Cardoso disse que o Marcelo vai sair. Aquela fita lá mostra um conjunto de mentiras que ele quer convencer alguém a não fazer uma delação premiada e utilizou esse argumento. Bom, mas veja, o que ele diz é que o Cardoso disse que o cara ia sair. O cara não saiu. Aí depois ele olha e vê que tem um voto e fala, olha, o Marcelo... Ah, francamente, se tivesse três votos e os empresários tivessem saído por três votos e se fossem os três votos que a Dilma não me liga, foi a negociação da Dilma, ou se fossem dois votos do Fischer, ele ia dizer, ah, foi porque o Cardoso nomeou o candidato do Fischer. Nós nomeamos candidatos às vezes defendendo pelo Félix Fischer. Francamente, falar posterior para construir tese é fantástico. Gente, só uma coisa, mas duas perguntas e vamos encerrar porque o ministro tem uma cerimônia de transmissão de pós. Eu ainda tenho que ser a gelua, então não sou a gelua. Está muito atrasada, por favor. Ministro, o Delcítio toma nota agora há pouco. O Delcítio toma nota. Cadê? Cadê? Oi. Leonardo Goyda Reuters, tudo bem? Vamos lá. O senhor Delcítio toma nota dizendo que não confirma a reportagem e não conhece a origem nem a autenticidade dos documentos apresentados para isto é. Que bom. Então, fica a explicação pelo divulgado e não pelo que ele assinou. Ministro, desculpa, por que falar em vingança por causa da nota que o PT divulgou em novembro do ano passado? Veja. Ou por que o senhor falou que seria uma vingança contra a presidente Dilma? Porque foram os seus próprios colegas que deram na imprensa. Na verdade, o PT fez uma nota contra o Delcítio dizendo que não haveria solidariedade. O presidente não se referiu de forma a defendê-lo. E, terceiro, segundo a jornalista Mônica Bergamo e outros jornalistas que publicaram aqui, ele mandava recado dizendo que o governo, aquela nota que eu li, que o governo não estava inerte para tirá-lo da cadeia e que, portanto, ele iria retalhar se nós não tirássemos da cadeia. Não sei se ele afirmou ou negou que nós recebíamos recado que nós recebíamos. Tanto que a Mônica Bergamo também soube disso e publicou. Como a revista Estué também publicou. Mas eram recados que chegavam. Olha, ele está dizendo que vocês não estão fazendo nada, vocês têm que dialogar com o ministro Teori, têm que dialogar com a Câmara, têm que dialogar com o Lewandowski, têm que dialogar com o Janot, vocês não estão fazendo nada para tirar o cara. Chegou agora, nós vamos fazer isso? Aliás, porque nós não interferimos no judiciário. Gente, última pergunta, por favor. Vamos lá. Uma questão mais amena. O senhor foi muito aplaudido na despedida, coisa rara. Faz tempo que eu não vejo o ministro ser tão aplaudido na despedida. O que é uma coisa até para a gente refletir na relação que o senhor tem. Eu queria retomar a história do competente, porque vejo que o senhor foi muito atacado, inclusive, e basicamente, reservadamente, o senhor era muito criticado por não tomar algumas atitudes em relação a algumas ações que a Polícia Federal poderia liderar. Eu queria lhe perguntar, nessa questão amena, o que o senhor decidiu fazer com o encaminhamento dos deputados do PT a respeito da questão da mansão da família Marinho? Como? O senhor recebeu deputados do PT que lhe trouxeram denúncias envolvendo e pedindo para que a Polícia Federal investigasse o deputado Vadir Damus, se não me engano, o Paulo Pimenta, para que a Polícia Federal pudesse investigar a mansão da família Marinho em Paraty. O senhor está deixando o ministério. Qual o encaminhamento que o senhor deu a essa questão? Todas as representações que eu recebo eu encaminho para a Polícia Federal para análise e investigação. Todas. Porque, se eu não fizer isso, eu prevarico. Recentemente, eu fui muito criticado pelo PSDB por ter sido aberto a investigação naquele caso da denúncia relativamente a fatos que em tese envolveriam o presidente Fernando Henrique Cardoso. O que eu fiz? No dia que entrou, eu falei, estou mandando para a Polícia Federal. Claro, a Polícia Federal abriu o inquérito e fez uma nota dizendo que estava aberto o inquérito. A Polícia Federal investiga com autonomia, entendeu que, naquele caso, havia indícios de crime e assim o fez. tem várias representações que chegam aqui. Se você quiser, eu posso verificar. Se não tiver análise e investigação exigida, eu posso estar informando. Especificamente, eu não me lembro desta representação, quero lhe falar frangamente, mas todas que entram eu mando para a Polícia Federal. Ministro, o senhor falou muito desse perfil vingativo do senador Delcídio. O senhor via isso? De jeito nenhum, senão não seria meu amigo, não. O Delcídio era meu amigo. A gente combinava em ver jogo de futebol do São Paulo, Futebol Clube, porque ele é São Paulino, está certo? Brincava muito comigo, com o pessoal do gabinete, brincava o tempo inteiro, é uma pessoa muito simpática, sempre me dei muito bem com o Delcídio. Ele vinha muito falar de questão indígena em Mato Grosso do Sul, vinha sim, mas, nos últimos tempos, sempre com outro assunto, ou às vezes não, ele vinha falar de Lava Jato. Eu nunca vi o Delcídio, ele nunca foi agressivo. Eu sabia, quero lhe confessar, não diretamente, mas que o Delcídio era um dos que me criticava duramente por não intervir nas investigações. Eu sabia disso por parlamentares. Ele não falava isso para mim, eu nunca toquei nisso, mas sabia que o Delcídio Amaral fazia duras críticas em relação à minha conduta no Ministério da Justiça, dizendo que eu não controlava a investigação. Tanto que, algumas vezes, eu falava assim, Delcídio, deixa eu te explicar como é que funciona, é assim, tem que ser em pessoal, etc. Ele nunca falou nada contra mim, assim, olha, você está errado, você devia fazer isso, nunca. Seria injusto que eu falasse isso. Mas, várias pessoas me diziam que ele me criticava com muito vigor com parlamentares sobre o fato de eu não controlar e permitir abusos da Polícia Federal que eu não apurava. E eu, várias vezes, ele falava, mas tem a voz, eu falei, Delcídio me representa, aponta, me balfato, eu tenho que alguém que diga isso, você quer representar? Não, mas eu sou o penal de, então fala para o advogado representar. E eu, várias vezes, falava assim, Delcídio, e a representação? Não, os caras têm receio de fazer, porque, bom, Delcídio, mas se os caras têm receio de denunciar, como é que você quer que eu apure, meu querido? Eu não posso abrir um processo na minha cabeça, eu tenho que ter o fato visualizado, a data, a situação, ah, mas eu estou te dando para o Delcídio, mas quem está dizendo isso? Eu preciso. E eu sabia que ele me criticava por uma, na cabeça dele, é legítimo, as pessoas têm a sua visão, eu tenho a minha, uma inércia de não coibir situações da Lava Jato, porque querem botar, por exemplo, constantemente vinha e dizia, querem botar na boca do delator que a Dilma está envolvida, que o Lula está envolvido, etc. Delcídio me representa dizendo isso, quem é que fez isso? Se é meu delegado, eu mando a corrigidoria, se é procurador da República, eu mando por CNMP, mas nunca veio. E eu sabia que ele me criticava por isso, agora, diretamente, minha relação com ele sempre foi muito boa. E era legítimo, as pessoas têm medo de criticar, ué, era legítimo. Não sei, querida, olha, aquilo que eu falo, depois daquela fita, eu já não sei mais nada, está certo? Quer dizer, eu fiquei profundamente chocado, decepcionado quando vi a fita, quero lhe falar francamente, porque uma pessoa, pode ter lá, para mim, ficou claro que aquilo que ele falava da defesa da democracia, da defesa dos direitos, aquilo tinha a ver com ele evitar uma delação premiada contra ele. Não era uma questão de Estado. Não era uma questão de respeito à ordem jurídica, como ele dizia, aos direitos humanos. Ele falava, nós temos que ir para tribunais do exterior. Eu falei, se vai, entendeu? Agora, eu nunca imaginava que, na verdade, ele estava defendendo a sua própria pele. por isso que foi uma decepção profunda em relação à pessoa que eu tinha como amigo e tinha numa conta que depois, infelizmente, não se revelou compatível. o senhor foi convencido a defender o governo se a intenção da senhora deixar o governo. Veja, eu não fui convencido. Você não achava essa saída depois do envolvimento do nome do ex-presidente Lula? Não, veja, não tem nada a ver. Você mesmo já me ouviu várias vezes eu falar que eu achava que tinha uma fadiga de material, etc, 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 etc. Agora, tem um momento que a gente tem que ter clareza, que tem que ter oxigenação. Não é possível. Além da minha situação até de exaustão, não de estar no governo, mas de exaustão de estar no Ministério da Justiça, tinha uma situação que eu acho que para o Ministério é necessário renovar, para o governo é necessário renovar. Eu vinha sendo alvo de críticas de setores governistas e setores oposicionistas. Eu era quase uma unanimidade nacional, do ponto de vista de, olha, porque eu disse recentemente que é difícil ser republicano no Brasil e disse agora no discurso de transmissão de cargos. Às vezes, você paga mais na vida pública pelas suas virtudes que pelos seus defeitos. Se eu tivesse defeito, não tinha retaliação, não tinha vingança. Eu tenho outros defeitos, mas os meus defeitos, que são muitos, nunca sofreram situações desse tipo. Então, te falo com toda a franqueza. Não dava para permanecer na Ministério da Justiça, na minha percepção. Conversei com a presidenta, ela, quando coincidiu essa questão da saída do Adams, aí surgiu, você não quer ir para a AGU? Aí eu acho que dá para o governo um pouco melhor e para mim também. Ela achou que era interessante. Encontramos um magnífico nome para ficar no Ministério da Justiça, que pode ter um desempenho melhor que o meu, dentro das premissas que é o Pato. O presidente Lula nunca ligou para o senhor enquanto ministro, o senhor ministro, pedindo nada, nem... Me ligou várias vezes, mas nunca me pressionou, nunca me criticou. Eu já estive com ele pessoalmente várias vezes, nunca me fez nenhuma crítica direta. Eu vi coisas pela imprensa, mas em relação ao presidente Lula, ele sempre teve uma relação muito cortês comigo, muito afável em relação a todas as questões que estão colocadas. Eu seria injusto se eu falasse isso. Eu tenho o presidente Lula como um grande líder, eu entrei no PT desde o nascimento do PT e continuo entendendo que ele é um grande líder. Claro, eu acho que ele tem um papel muito importante na política nacional e diretamente ele teria liberdade para me fazer as críticas que ele quisesse e eu ouviria, responderia, corrigiria rumo se tivesse errado, mas ele nunca fez. Certo, senhores? Muito obrigado. Essa foi a entrevista coletiva concedida pelo advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Ele falou após cerimônia de transmissão de cargo ao novo ministro da Justiça na sede do Ministério Wellington César. Na coletiva, Cardoso falou sobre uma reportagem divulgada pela imprensa que trata de suposta delação premiada do senador Delcídio do Amaral. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.